No Paquistão, pelo menos uma pessoa morreu em um ataque a um hotel de luxo. O atentado aconteceu na cidade litorânea de Gadar, que fica na província do Balochistão. Três homens armados invadiram o local e assassinaram o segurança. Os hóspedes foram retirados às pressas e não houve feridos. Ainda não há informações se os atiradores foram mortos ou conseguiram escapar. Um grupo separatista da região assumiu a autoria do ataque. A organização é contra os investimentos chineses na área como hotel-alvo do ataque.